Sou o UFRJ e nunca paro. E eles não param mesmo, viu? Os tubarões da Atlética de Comunicação e Artes da UFRJ se reuniram aqui na Escola de Comunicação para um evento super bacana. Quer conferir? Então vem nadar nesse ninho de tubarões com a gente. O tubarão chegou! O tubarão chegou! O tubarão chegou! E mandado, pão! Arrumar caô! O tubarão chegou! O prêmio Tubarão de Ouro 2018 é um evento organizado pela Atlética que representa os cursos da Escola de Comunicação, da Escola de Belas Artes e da Faculdade de Arquitetura. O que é esse evento e como surgiu a ideia de realizá-lo? Então, esse evento é um evento de premiação dos melhores do JUCS. O JUCS é um evento que acontece uma vez a cada ano e uma competição entre as Atléticas de Comunicação e Artes do Rio de Janeiro. A gente quis ter um momento de retribuição para os atletas que se dedicam e treinam desde o começo do ano, eles se esforçam. Eles têm toda a parte deles para a Atlética. E aí a gente pensou que seria legal a gente fazer algo para retribuir esse esforço deles também. Então, o reconhecimento é da Atlética para os atletas, entendeu? É mostrar para eles que eles são importantes para a gente, que sem eles a gente não seria nada. A gente precisa deles, assim como eles precisam da gente. Então, é um exercício mútuo de solidariedade que a gente visa consolidar e aumentar daqui para os próximos anos. O evento premiou os atletas mais votados nas categorias masculina e feminina de basquete, handball, vôlei e futsal. Além do futebol, tênis de mesa e jiu-jitsu. Os atletas premiados contaram um pouco sobre a importância do reconhecimento do trabalho que realizam. Eventos, assim, fazem toda a diferença, né? Porque, como atleta, a gente se dedica muito, né? Não só na faculdade, mas fora dela, assim. A gente tem treino domingo, no caso do vôlei, que tem competição sábado. É bom de cara você ver que, assim, o esforço que você faz é recompensado, né? Eu acho que você entrando e ganhando ou não, você vai querer jogar. Óbvio que não para ganhar isso em primeiro lugar não vai ser a prioridade. A prioridade é sempre o Jux ou outros campeonatos. Mas, assim, é uma coisa que com certeza anima e motiva ainda mais, assim. E qual o legado que você pretende deixar para essa atlética e para os futuros atletas que virão por aí? Olha, uma coisa que eu faço sempre, porque, como coordenadora, eu tenho que recrutar as calouras. E sempre que eu estou conversando com elas, eu explico logo, falo, olha só, você está entrando para uma família, tá? Assim, qualquer problema, qualquer sugestão, qualquer coisa que você quiser falar, você tem todo o espaço e liberdade do mundo. E foi com muita emoção nesses corações laranja e pretos e sempre com a Minerva no peito que a Atlética de Comunicação e Artes encerrou mais uma noite de sexta-feira. Eu sou Bruzi Parbosa, diretamente do prêmio Tubarões de Ouro 2018 para o TJUFRJ.